e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 17ª Legislatura. Convido o vereador Carlos Guilherme para que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião da 16ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura realizada no dia 20 de março de 2017. A presidência dos excelentes senhores vereadores Carlos Guilherme, Eduardo Marques e Fred Ferreira. Aos 20 dias do mês de março de 2017, às 15h, na Sala João Negro Montefilho, Sala das Sessões na Andréia da Casa Mariana, situada na Rua Princesa Isabel, nº 410, País da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuni-se a Câmara Municipal do Recife sobre a presidência do vereador Carlos Guilherme. Eles ocuparam 1ª e 2ª Secretaria, respectivamente, os vereadores Marco Aurélio Romerinho e Jatobá. Contando com a presença dos demais vereadores, mesmo deste poder, havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao primeiro-secretário proceder-se à leitura da reunião anterior que foi feita. Submetido à apreciação do plenário, foi ela aprovada sem restrição. Dando prosseguimento ao trabalho, o Sr. Presidente solicitou ao primeiro-secretário proceder-se à leitura do expediente do dia, do qual constará a seguinte matéria. Projeto de Lei nº 43, de autoria da vereadora Michele Colles, nº 44, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, nº 45, de autoria do vereador Vandes Florencio, nº 46, do vereador Rodrigo Coutinho, e decreto legislativo 11, do vereador Romero Albuquerque, ofício 06, do gabinete do prefeito, caminhado comunicando a alteração inicial, proposta pela licença do senhor prefeito de Recife, memorando 18, do gabinete do vereador Jair Masfora. Ofício nº 36, da Secretaria de Governo da Prefeitura, em resposta ao requerimento de autoria do vereador Rinaldo Júnior, requerimento nº 19, de autoria do vereador Hélio Guabiraba, requerimento do vereador Rinaldo Júnior, do vereador Rodrigo Coutinho, do vereador Hélio Guabiraba, do vereador Rinaldo Júnior, do vereador Amaro Cipriano Maguari, do vereador Vanderson Florencio, do beijamento da Saúde, da vereadora Ana Lúcia, do vereador Marco de Brito, do vereador Augusto Carrera, do vereador Jair Masfora, do vereador Aderaldo Pinto, do vereador André Regis, do vereador Renato Antunes, da vereadora Natália de Venudo, do vereador Almir Fernando, do vereador Marco de Bria, do vereador André Regis, do vereador Rinaldo Júnior. Nesse ato, assumiu a presidência dos trabalhos o seu vereador Eduardo Marques. No horário destinado aos pequenos pedidos, o primeiro orador para a tribuna foi o vereador Aderaldo Pinto, o segundo vereador, o vereador Almir Fernando, em seguida, o vereador Marco Aurélio, depois o vereador Aerto Luna. Próximo orador para a tribuna, a vereadora Michele Collis. Encerrado, o pequeno entrou o prolongamento dos pedidos, do qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 953, do vereador Vânio Florenço. Foi aprovado. Discussão. Foram justificadas as ausentes dos vereadores Aime Carvalho, Antônio Luiz Neto, Gilberto Alves e Ricardo Cruz. Seguindo, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia. Discussão única do requerimento 803, do vereador Elio da Guabiraba. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 850, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 153, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Aprovado. Discussão única do requerimento do vereador Aderaldo Pinto. Aprovado. Discussão única do requerimento 866, da autoria do vereador Almir Fernando. Aprovado. Discussão única do requerimento 875, do mesmo vereador, aprovado. Requerimento número 877, ainda do mesmo vereador, foi aprovado. Discussão única do requerimento 890, ainda do mesmo vereador, foi aprovado. Discussão única do requerimento 864, do vereador Ricardo Cruz, aprovado. Discussão única do requerimento número 869, da autoria da vereadora Aimé Carvalho, aprovado. Discussão única do requerimento 873, da autoria ainda da vereadora Aimé Carvalho, aprovado. Requerimento número 879, da vereadora Michelle Colli, aprovado. Discussão única do requerimento 894, da vereadora Ana Lúcia, aprovado. Discussão única do requerimento 897, ainda da vereadora Ana Lúcia, aprovado. Discussão única do requerimento 901, da autoria da vereadora Aline Mariano, aprovado. Discussão única do requerimento 904, ainda da vereadora Aline Mariano, aprovado. Discussão única do requerimento 911, de autoria, ainda da vereadora Aline Mariano, aprovado. Discussão única do requerimento 913, do vereador Benjamin da Saúde, aprovado. Discussão única do requerimento 956 do vereador Benjamin de Saúde. Aprovado. Discussão única do requerimento 959 ainda do mesmo vereador. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 919 do vereador André Regis. Aprovado. Discussão única do requerimento 921 do mesmo vereador. 924 do vereador Fred Ferreira. Aprovado. O requerimento número 933 de autoria do vereador Fred Ferreira. Foi aprovado. 929 de autoria do vereador Júnior Bocão. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 940. Ainda de Júnior Bocão. Foi aprovado. Do requerimento 944 do vereador Hélio da Guabiraba. Foi aprovado. Do requerimento 937 de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Foi aprovado. Do requerimento 948 ainda do vereador Rinaldo Júnior. Foi aprovado. Do requerimento 954 do vereador Vanderson Florencio. Foi aprovado. Discussão única dos pareceres 18978 e 1020 da Comissão de Legislação em Justiça e Cultura. De autoria do vereador Vanderson Florencio. Que instituiu o Recife como capital da tolerância. Feito da palavra pela ordem do vereador Carlos Guedes solicitando a votação nominal. Foram aprovados com 24 votos sim. Discussão única dos vereadores. Discussão única 24. Parecendo 903 e 915 da Comissão de Legislação em Justiça. Defesa dos Direitos Humanos. Aprovando o projeto de lei número 206 de autoria do vereador Carlos Guedes discutiu a matéria o vereador Ivan Moraes que apresentou uma emenda de plenário e o projeto voltou às comissões. Primeira discussão do projeto de lei 08 de autoria do vereador Carlos Guedes que altera a redação do artigo 6º da lei 17.360 foi aprovado. Fez uso da palavra o vereador informando na pauta de seis pareceres em matéria 3.5 apresentando para a celeridade da sessão. Solitou a votação em bloco. O senhor presidente fez a consulta ao plenário. Aprovado. Foi feita a discussão de todos eles. Foram todos aprovados. Discussão única do projeto de decreto letivo 54 foi aprovado. Prolongamento do dia do qual constrói a matéria. Discussão única do requerimento 1127 de autoria do vereador Aline foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente assumiu a presidente o vereador Fred Ferreira. Primeiro orador a ocupar a tribuna vereadora Marília Reis. Em seguida apartearam o vereador Wanderson Florencio e o vereador Jairo Brito. A vereadora Marília Reis fez uso da palavra pela ordem dizendo que votou pelos projetos apresentados do PT. O senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã 21 de março em caráter ordinário no local de costume no horário regimental. Declarou encerrada a reunião da qual foi levada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem é de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Bria que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de decreto legislativo número 12, barro 17, Michele Colle. Vereadora. Projeto de lei 47 de 2017. Do vereador Marcos de Bria. Só veio onde eu estou. Projeto de lei 48, barro 17. Do vereador. Aline Mariano. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial e dou início ao pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Jaime Asfora. Vereador Jaime Asfora, a vossa excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Hoje é um dia muito importante para todos nós, acredito, e para essa casa. Porque hoje é comemorado o dia internacional da síndrome de Down. Muito obrigado. Eu ainda não tinha olhado para o lado esquerdo, mas agora eu estou vendo aqui os integrantes dessa belíssima entidade que se chama Down Mais. Eu vou citar aqui algumas pessoas que eu já vi ou que soube que estão presentes, como as coordenadoras do Down Mais, Alessandra Buquerque, minha amiga Alessandra, Laura Pedrosa, Simone Araújo, algumas crianças Down que estão aqui, Miguel, Emily, Gabriel, Lucas, Raiane, Antônio, Eli Regina. Desculpem se não citei todos, porque hoje nós temos para a alegria nossa, e era bom que todas as sessões aqui na casa fossem assim, há galerias lotadas de pessoas do povo, de recifenses, que, quiçá, fossem assim todo dia. Artistas, muito bem-vindos, profissionais liberais. É assim que essa casa vai se fazer acreditada e forte. Mas, bem, senhor presidente, além do mais, eu queria citar aqui a presença de Juliana Salazar, que é uma grande querida amiga e irmã, procuradora da Assembleia, que também trabalha para melhorar a vida e o futuro das crianças, adolescentes e cidadãos que nascem com essa ocorrência genética, que é a síndrome de Down. E também citar aqui, já citando essas pessoas finais, nelas, homenageando todos os outros que não estão presentes, e os que estão presentes, que eu não estou podendo averiguar que estão presentes, como Nathalie Brandi, que é defensora pública e também faz um belíssimo trabalho na Defensoria Pública, em prol das pessoas com Down. Paula Ruda, doutora Paula, que é uma referência para todos nós, pelo trabalho humanitário, sobretudo, e como médica, humanitário como médica, que faz na Associação Novo Rumo. E Tereza Antunes, que é uma referência histórica, como presidente da ASPAD, Associação, eu não sei se a sigla é exatamente essa, Associação em Apoio ao que trabalha com os pais, com os pais de crianças, adolescentes, cidadãos com Down. Eu não sei exatamente a significação da ASPAD. Mas bem, inclusive nós estamos trabalhando aqui nessa casa para tornar, através do projeto nosso, a ASPAD Entidade de Utilidade Pública. Esse projeto já está em tramitação pelo belo trabalho que a ASPAD faz. Mas, senhor presidente, eu vou voltar a esse tema quando for discutir um projeto de minha autoria, que eu, por sua generosidade, presidente, tive colocado em pauta hoje, Toninho, desculpa, velha do Antônio Luiz Neto, porque o presidente entendeu a hipótese que colocava no Dia Internacional da Síndrome de Down um projeto de nossa autoria, que é nosso, vai ser nosso, da casa toda, para beneficiar e acolher melhor crianças que nascem nas maternidades públicas e particulares com síndrome de Down. Mas, para finalizar o pequeno e no grande, na discussão eu volto a esse tema, se for, se der tempo, eu quero terminar, senhor presidente, e não levaria mais de 30 segundos para isso, dizendo que o Ministério da Saúde elaborou um documento, um protocolo, vereador André Regis, que são as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down. aqui está tudo o que um médico precisa saber, os profissionais da rede paramédica, da rede de saúde, que não são médicos, para atender bem, não só uma criança com Down, mas um idoso com Down, um adolescente com Down, para lidar com as questões de sexualidade, que afloram em toda a adolescência, mas que afloram com mais sensibilidade na adolescência de uma pessoa com Down. E, sobre esse tema, eu vou voltar aqui em breve, porque estou ajudando numa campanha que vai envolver a OAB e a Prefeitura do Recife na disseminação, na publicização, dando conhecimento às pessoas desse protocolo, que a Prefeitura fez uma cartilha, o Ministério da Saúde com a Prefeitura fizeram uma cartilha, e a gente vai distribuir, inclusive, vereador Gilberto Alves, com as varas da fazenda pública, para que os juízes se sensibilizem, via OAB, com essa problemática, e julguem mais rápido, com mais sensibilidade, essas questões. Mas eu volto à tribuna para falar sobre o mesmo tema, quando for discutir o meu projeto, quer dizer, o projeto dessa casa, de minha autoria, que busca melhorar as condições de acolhimento das crianças que nascem com Down. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem cinco minutos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, todos os presentes nessa tarde, sejam muito bem-vindos a essa casa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar todas as pessoas que fazem parte dessa luta da síndrome de Down. Hoje é o dia da pessoa que tem síndrome de Down, o dia de relembrarmos as lutas. E o vereador Jaime Asfora foi muito feliz em trazer essa discussão a essa tribuna, parabenizar todas as mães, que são mães especiais por ter filhos tão lindos e tão especiais. Que Deus abençoe vocês. E também hoje é o dia da luta contra o racismo, também muito importante, onde nós sabemos que na nossa sociedade, infelizmente, ainda existe discriminação às pessoas simplesmente pela cor da sua pele. Nos dias de hoje, pleno século de 21, a gente ainda vê esse tipo de preconceito, é um absurdo. E eu gostaria de deixar aqui também a nossa indignação por essa questão e dizer que nós somos totalmente contra o racismo. Mas o que me traz também a tribuna dessa casa na tarde de hoje é para falar de um tema que amanhã é o dia, o dia mundial da água. E essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992, com o propósito de discutir os diversos temas relacionados a este importante bem natural. A questão da água, deve continuar sendo tratada como uma das mais principais prioridades da sociedade. E eu gostaria de parabenizar a diretoria de divisão de pessoal da Câmara Municipal do Recife pela realização, nessa última segunda-feira, de uma palestra alusiva a esta data que ocorreu aqui nessa casa. Eu gostaria também de parabenizar as várias iniciativas que vêm sendo adotadas por instituições públicas e privadas, especialmente quanto ao uso racional e o reaproveitamento desse precioso líquido. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco, por exemplo, fez outra vez e vem incluindo na pauta dos Fóruns Pernambucanos de Construção Sustentável esse relevante tema. Este poder, aqui na Câmara de Vereadores, eu sou autora da Resolução nº 2607 de 2015, a qual estabelece que a Câmara Municipal do Recife realize campanha anual de preservação da água durante todo o mês de março. A matéria trata da realização de palestras, simpósios, seminários, com o objetivo de conscientizar o quadro de servidores da Casa a respeito desse tema. essa ideia desse trabalho de conscientização deve se estender também à administração pública, à iniciativa privada e à sociedade civil. A água é um recurso mais importante para a nossa sobrevivência e hoje, a gente, há algum tempo atrás, achava que era impossível faltar água no mundo, mas, infelizmente, hoje é uma realidade nas torneiras dos recifenses. Muitas famílias hoje, na nossa capital, não tem água. Quando abre a torneira, não tem sequer o prazer de tomar um banho, ligar o chuveiro, dar uma descarga, escovar o dente com a água da torneira. É algo, realmente, que vem afetando as famílias. A gente vê aí a... Não, onde vai o Rio São Francisco, onde eles estão querendo tirar a água do Rio São Francisco para a transposição, aqui no Nordeste. E a gente vê a dificuldade que é para tirar de um rio que nasce lá em Minas Gerais, que chega aqui em Pernambuco, que passa para o Pernambuco, poder tirar água desse rio. E quem garante que quando fizer essa transposição, a gente não vai ter a notícia de que o Rio São Francisco também, onde a gente já tem notícia de que a água do Rio São Francisco também está descendo. Então, é algo muito sério, algo muito importante, que deve ser uma realidade nossa, economizar água na nossa casa, ensinar para os nossos filhos, nas escolas, porque, infelizmente, é uma realidade que vem de encontro a toda a população, independente da classe social. Então, nesse dia, eu gostaria de trazer essa palavra de conscientização para esta casa e também para toda a população recifense da importância da água, da importância de economizar água, porque é o bem mais precioso que nós temos. Quero aqui agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe a todos, boa tarde, é o que eu tinha a dizer. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Romero Albuquerque. Vereador Romero Albuquerque. Convido a vereadora Emê Carvalho. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, público presente. Não podemos deixar de falar, de destacar, mais uma vez, o 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Lá atrás, em 1862, quando foi descoberta a Síndrome de Down, representava, sim, uma série de limitações aos seus portadores. mas avançamos, progredimos, e hoje, essas pessoas são verdadeiros exemplos de superação. Estão inseridas no mercado de trabalho e nos ensinam diariamente importantes valores cidadãos. A data instituída pela Organização das Nações Unidas da ONU foi proposta pela Associação Internacional da Síndrome de Down e é uma referência à trissomia no cromossomo 21, como sabemos, alteração genética que gera um cromossoma extra no DNA. Isso ocorre quando há uma separação em comum dos cromossomos 21 herdados pelos pais. A alteração genética tem características físicas e traz alguns comprometimentos tanto na fala quanto no aprendizado. Convém salientar que a cada ano para cada 700 crianças no Brasil uma nasce com a síndrome. Desde 2013 o nosso país tem um documento que norteia o acompanhamento médico e é terapêutico das pessoas com Down da infância até a terceira idade. O Diário de Pernambuco do último dia 18 trouxe uma importante matéria sobre o tema destacando que o acolhimento da sociedade é importante para a autoestima das pessoas que têm esta síndrome. além de reduzir as chances de depressão e facilitar a transição entre a infância e a vida adulta. 153 anos após a sua descoberta a discussão sobre a síndrome tem avançado não apenas cientificamente mas também no âmbito da sociedade. é verdade que estamos hoje longe do ideal mas estamos caminhando além da inclusão por exemplo é um importante destaque já que garante o acesso à educação para quem tem algum tipo de deficiência. Não é difícil encontrarmos histórias inspiradoras sobre a vida de pessoas portadoras de síndrome. o preconceito está ficando para trás e como vereadora da cidade do Recife reconheço a importância de trabalharmos em políticas públicas integradas que envolvam saúde e educação para oferecer qualidades de vida para todos. Ressalto aqui a importância de acolhermos com amor a todos aqueles que precisam mais da nossa atenção. Fica registrada então aqui a minha homenagem a todos os portadores os queridos portadores de síndrome de Down especialmente aqueles da cidade do Recife. Contem comigo como vereadora e amiga para que juntos possamos avançar cada vez mais. Aproveito também para registrar a luta e a força das mães repito a força das mães das crianças com síndrome de Down que com muita coragem e disposição seguem firmes na batalha por cada um dos seus filhos. Não é por acaso que esta data está incluída no mês de março onde está o dia da mulher. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigado vereadora. Convido o vereador Amir Fernando. Vossa Excelência tem cinco minutos. Obrigada. 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 senhor presidente senhoras vereadoras e senhores vereadores a todos presentes hoje aqui na sessão plenária senhor presidente antes de entrar propriamente no assunto que eu vou falar aqui para não decepcionar o vereador Adelardo Pinto que quando eu subindo aqui disse que eu ia falar sobre esse assunto eu vou falar depois viu Adelardo eu queria aqui dizer a vereadora Michele Collins que falou sobre o dia da água que eu ia até falar sobre esse assunto hoje não o dia da água coincidentemente hoje é o dia da água vereador Antônio Nunes Neto porque a gente está cansado de pedir a compesa para consertar os canos furados nas ruas onde a gente passa a gente só vê cano furado desperdício grande água temos que fazer a nossa parte e nós estamos fazendo até porque nós vivemos numa capital que tem um racionamento de água e nós que moramos nos coros e nos altos sofremos muito com isso então a compesa tem que fazer a parte dela eu vou voltar esse assunto depois porque não é um assunto que eu vim falar o vereador Adelardo Pinto queria apenas aqui também saudar Michele que é presidente da FEPAJUP tem aqui uma faixa não sei se tem algum vereador que vai falar sobre esse assunto hoje aqui sobre essas subvenções das quadrilhas juninas aqui de Pernambuco vereador não sei se é o vereador Antônio Florencio a gente já fez requerimento vereador cobrando o prefeito que pudesse ter essa subvenção para as quadrilhas como tem para as escolas de samba e outros grupos aqui do nosso estado então é importante que se faça isso porque esse pessoal que me acompanha aqui sabe que a gente já fez essa reivindicação já cobrou não fiz projeto de lei vereador Antônio Luiz Neto porque infelizmente a gente não pode apresentar projeto que traga gasto para o poder público para o poder executivo então não apresentei mais fiz requerimento cobrando e pode ter certeza que nós estamos juntos nessa luta para continuar cobrando e trabalhando com vocês até porque tem um projeto de lei que é autorizativo ao poder executivo que possa construir aqui no nosso município o quadrilódromo como tem o sambódromo no Rio de Janeiro que é das escolas de samba importantes para a cultura local daquele estado a gente tem aqui as quadrilhas que é importante para o nosso estado para o nosso município e para o nordeste e quem sabe também para o Brasil porque temos quadrilha em todo o Brasil então é importante que a gente possa aqui ter o quadrilódromo para que esse pessoal que trabalha que incentiva que está no dia a dia trabalhando com a quadrilha possa ter local para trabalhar no seu dia a dia e é importante também para o turismo falei hoje com a secretária de turismo esporte e lazer e aí que eu vou falar sobre a questão dos campos de vasa vereador Adelão do Pinto que o senhor disse vai falar de campo de vasa vou falar de novo de campo de vasa e falei com a secretária de turismo pensando também nessa questão das quadrilhas porque é importante para o turismo aqui do nosso estado as quadrilhas também porque a gente não pode ter o quadrilhólogo tendo apresentações unidas das quadrilhas durante o tempo todo para os turistas e para a gente mesmo que muitas vezes não conhece e não sabe disso então é importante que se possa ter isso aqui então para finalizar seu presidente o assunto que eu ia falar o principal apesar de todos esses que eu falei aqui também são importantes a questão da água a questão das quadrilhas que vai ser repercutida aqui nessa tribuna e pode ter certeza que tem meu apoio vereador Anderson Florencio é que a gente esteve hoje vereador Renato Antunes uma secretária de turismo e esporte Ana Paula e a secretária executiva de esporte Ana Marques que infelizmente não puderam estar presentes aqui na audiência pública que eu fiz com relação a manutenção requalificação desapropriação e tombamento dos campos de Vázia que infelizmente está se acabando no nosso município e até no nosso estado e no Brasil e fomos recebidos por elas eu e uma comissão de representantes dos campos de Vázia vereador Antônio Luiz Neto onde eles se prontificaram em fazer todo o levantamento buscar recursos não só da prefeitura mas também da iniciativa privada para que a gente possa ter os nossos campos aqui qualificados desapropriados se for necessário com a sua manutenção com telas protetoras com vestiários com refletores com arquibancada se for importante também ou necessário para aquele local e a drenagem dos campos entendeu vereador Helio Guabiraba então estivemos lá eles se prontificaram vamos ter um planejamento um acompanhamento permanente dessa comissão que esteve lá com o representante do campo de Vázia e já na quinta-feira a secretária executiva de esportes Yanni Marques a nossa vencedora olímpica aqui do Brasil estará no campo do café a partir das oito horas campo do Alto Pascoal Campo do Fluminense e Campo do Santa Tereza para conhecer a realidade dos nossos campos de Vázia para poder começar esse trabalho de qualificação para que a gente possa continuar produzindo e temos atletas de esporte aqui no nosso município no nosso estado porque foram grandes celeiros sempre foi grande celeiro de atletas aqui até atletas que foram para a seleção brasileira vereador o senhor que é presidente foi presidente do Santa Cruz e continua lá na comissão de patrimônio então é importante a gente vai estar junto com o Yanni Marques para que a gente possa voltar a qualificar os nossos campos de Vázia na nossa cidade muito obrigado obrigado vereador convido o vereador Ivan Moraes Vossa Excelência tem cinco minutos boa tarde senhor presidente boa tarde caros colegas vereadores caras colegas vereadoras o pessoal que hoje veio para a nossa sessão que bonito né minha gente rapaz era bom que toda sessão fosse assim cheia é muito bacana é perceber a sociedade interessada na discussão da gente aqui essa discussão que a gente faz ela é a discussão fundamental para a defesa dos direitos da gente durante o dia inteiro é muito importante que a gente não faça isso sozinho né vocês acompanham que vocês percebam as nossas falas que vocês possam puxar nossas orelhas encaminhar nossa discussão para aquela discussão que faz parte do dia a dia de vocês então quando a gente sobe aqui e vê que tem gente não apenas naturalmente pela internet as nossas nossos debates são transmitidos pelo youtube mas quando vem gente presencialmente para olhar no olho da gente e dizer para a gente como é que a gente deve se comportar é assim que a democracia se constrói vocês estão de parabéns não vocês estão de para ótimos por estar aqui hoje é uma felicidade subir aqui e ver essa rapaziada tão massa acompanhando nosso trabalho como o vereador Jaime Asfora falou e também a irmã Emê falou eu também vou falar hoje é o dia da síndrome de Down agora vereador Jaime você não sabe porque é dia 21 de março sabe veja que interessante o dia 21 de março é o dia da síndrome de Down porque as pessoas com Down apresentam a variação no cromossomo 21 os cromossomos são em duplas só que nas pessoas com Down quando chega no 21 ao invés de ter uma dupla tem 3 então essa rapaziada aqui tem essa diferença que vem com Down ao mundo para dar a gente a satisfação de viver com essa diferença tão bonita na verdade eles tem um cromossomo a mais elas tem um cromossomo a mais do que a gente eu venho saudar essa população população com quem convivo desde a infância sempre tive vizinhos tenho parentes também que tem Down e hoje eu venho também saudar a organização Integrarte para quem eu estou dando hoje nós estamos dando a partir do requerimento nosso um grande voto de aplauso o Integrarte é uma organização que já tem 20 anos de estrada na defesa dos direitos das pessoas com Down que faz atendimento direto quase todos os dias ali no Clube Internacional que foi fundada pela doutora Laís Rezende mas que hoje tem uma série de voluntários e voluntárias que participam do projeto trabalham com teatro trabalham com arte e educação trabalham muito com cultura já já vão estar batendo na porta da prefeitura e atrás da subvenção que também tem direito quando vão fazer suas peças quando vão fazer suas apresentações no São João quando vão fazer suas apresentações no Carnaval quando tem seus blocos tem todas as suas atividades a gente sabe que viver com Down é um grande desafio mas quem está perto de crianças com Down quem convive com crianças do Down sabe também que é uma grande alegria ter a satisfação de conviver com essas pessoas sempre tão calorosas sempre tão amáveis sempre tão inteligentes que trazem para a gente uma mensagem muito positiva de encarar a vida eu aprendo muito com meus amigos que tem Down e tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de conviver com essas pessoas vai poder aprender também é uma população que ainda luta pela necessidade da inclusão na escola ainda luta pela necessidade da inclusão no mercado de trabalho mas que certamente vai contar cada vez mais com a rede de pessoas que são solidárias a essa causa para que essas lutas sejam conquistadas não vou me alongar nessa fala porque hoje a gente tem uma ordem do dia bastante extensa mas queria dizer que hoje além de ser o dia das pessoas com Down hoje dia 21 de março ontem a gente também comemorou aqui nessa casa viu pessoas os 30 dias de atraso do pedido de nossa informação a respeito dos cachês do carnaval eu não sei se alguém de vocês já tem algum pepino na prefeitura não tem não né artista eu nunca vi artista com pepino na prefeitura pois é ontem ontem fez 30 dias não foi do nosso pedido não ontem fez 30 dias do atraso na resposta do nosso pedido de informação é importante dizer aos artistas que estão aqui esta casa perguntou a prefeitura antes do carnaval quem eram os artistas que haviam trabalhado e não recebido nos últimos 3 anos em todos os ciclos culturais carnaval natal e são joão até hoje não obtivemos essa resposta 30 dias toda semana viu minha liderança toda semana eu vou vir aqui e vou fazer essa contagem porque eu quero saber até onde vai o desrespeito do prefeito geral do julho por esta casa que lhe fez uma pergunta muito simples e que merece ser respondida ouvido o último vereador escrito o vereador carlos queiros é é é é narradores na realidade é uma comunicação eu estive hoje com a equipe do legislativo e da procuradoria que vai dar o suporte a comissão que vai fazer a revisão da nossa constituição que é a lei orgânica do município e traçamos alguns comportamentos a serem é feitos durante o próximo mês de abril e depois conversando com o relator, vereador Antônio Luiz Neto, nós queremos avisar ao público em geral e principalmente à imprensa e solicitando que a imprensa nos ajude em divulgar. Nós queremos que os organismos, as entidades representativas da sociedade recifense aproveitem a oportunidade para nos enviar suas proposições, aquilo que eles entendem que deve ser feito para que a comissão possa então examinar. Então as sugestões, aquilo que eles acharem pertinente que devam enviar em forma de ofício à nossa comissão. Por quê? Porque com isso nós vamos depois fazer uma audiência pública com a comissão já havendo examinado essas sugestões e também as emendas dos senhores vereadores e aí nós vamos fazer essa audiência pública já com um resultado que é uma forma de a gente agilizar e acelerar o término desse trabalho. Era somente isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores. Encerrado o pequeno expediente. Passo ao prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Carlos Guedes que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento número 975 e 976. Ambos do vereador Jaime Asfora. Coloco todos em discussão. Encerrado a discussão. Votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Requerimentos número 988, 989, 990, 991, 993, 994. Todos de 2017. Autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrado a discussão. Votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 1003, 2017. Autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrado a discussão. Votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão aprovados. Encerrado o prolongamento expediente, senhor presidente. Solicito a vossa excelência que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. 35 vereadores presentes, número suficiente para deliberar sobre qualquer matéria. Peço a vossa excelência que faça a leitura da ordem do dia. Ódio do dia da 17ª reunião ordinária, 17ª legislatura, 1ª sessão legislativa, dia 21 de 3 de 2017, discussão única dos requerimentos. Número 960, 961, 962, 963, 964, 65, 66, 67, 68, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 2017. Todos do operando vereador Marco de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão. Com votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos número 969, 970, 971, 972, 973, 2017. Todos da vereadora Ana Lúcia. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 974, todos de 2017, do vereador Augusto Carreira. Coloco em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento número 977, 2017. Autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos número 978, 979, 980, 1004, 1005 e 1006. 2017. Todos do vereador. Sua excelência, vereador André Regis. Coloco todos em discussão. Para discutir, excelência. Vossa excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, todos têm a mesma temática. Não obstante, eu irei apenas discutir o primeiro deles, que diz respeito ao fardamento escolar, a entrega, a regularização da entrega do fardamento escolar. Lamentavelmente, o ano escolar já está passando aí, praticamente, do primeiro trimestre e o fardamento não foi devidamente entregue. Nós acompanhamos esta rede municipal de ensino todos os dias. Nós encaminhamos nossas equipes para que elas façam a verificação em loco quanto à entrega do fardamento escolar, do material escolar, da merenda, a qualidade da merenda. E o que nós observamos é que, até agora, não houve a devida regularização. O fardamento que foi entregue em muitas unidades não são suficientes para o atendimento das crianças. Isso acarreta um problema, inclusive, de gestão, porque o gestor não tem instrumentos para atender a demanda. E isso, ao escolher uma criança para receber em detrimento de outra, resulta em muita insatisfação e corrazão das mães que não têm os seus filhos devidamente contemplados. Então, é preciso que haja o respeito ao dinheiro do contribuinte, que está pagando caro por essa rede municipal de ensino, que cada criança, não sei se todos aqui estão a par, custa para os cofres públicos municipais mil reais, aproximadamente mil reais por mês, para estudar numa escola ou estar frequentando uma creche sem ter o devido cuidado, porque o fardamento escolar é um item básico, assim como também o kit escolar. Então, estamos aqui reiterando essa crítica que estamos fazendo à gestão, inclusive, fizemos a operação volta às aulas, e nessa operação volta às aulas, nós observamos até absurdos, como escolas sem bancas, que não tiveram o funcionamento regular no momento adequado, em decorrência da falta de instrumentos básicos para o trabalho, não apenas dos professores, como o dos alunos. E aproveito, presidente, já que o tema aqui é creche, nós passamos quatro anos levantando toda essa rede municipal. Dados de IDEB, Prova Brasil, mostrando, revelando, inclusive, a tragédia que é a situação atual do município do Recife. Na prova Brasil, na última prova Brasil, de cada 100 crianças que fizeram a prova Brasil da rede municipal de ensino, apenas nove, apenas quatro tiveram rendimento satisfatório em matemática e apenas 20 tiveram em português. A proficiência foi atingida, então, por um número de crianças muito pequeno. E a culpa não é da criança, a culpa é desse sistema violador de direitos humanos, já que a temática hoje também são direitos humanos. É a realidade que faz com que a criança enfrente um dia a dia quente, sala de aula acima de 30 graus, com menos de 100 lux de luminosidade. Isso, na minha concepção, não é apenas um mal no presente, uma violação aos direitos humanos dessas crianças no presente, mas isso causará, sem dúvida alguma, um dano irreparável no futuro. Mas o que nós acabamos de fazer, vereador Jairo Brito, foi um amplo mapeamento das creches do Recife. Então, quem quiser conhecer a realidade das creches do Recife, e nós temos creches recém-inauguradas de um padrão elevado de qualidade, mas a imensa maioria das nossas creches, são creches que não atendem aos requisitos mínimos para o funcionamento. Sequer funcionariam depois de uma inspeção do corpo de bombeiros. Então, isso é algo que precisa ser contornado, e nós colocamos agora, ao dispor da sociedade, mais uma ferramenta de fiscalização. Raio-X das creches do Recife. Qualquer pessoa que digitar www.raioxdasescolas.com.br terá agora a oportunidade de fazer um tour virtual, não apenas nas creches, mas também nas escolas públicas da cidade do Recife. Mas o requerimento é para que as crianças sejam atendidas, senhor presidente. Não há razão para que haja o atraso, esse atraso, inclusive, ele é um atraso que atinge uma vítima inocente de um sistema perverso, caro, e que não consegue educar adequadamente uma criança. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Encerrar a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que apoiam. Continuem como estão. Aprovado. Requerimento número 891892, de 2017, ambos do vereador Renato Antunes. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única. Do requerimento 983, 984, 985 e 986, de 2017, todos da vereadora Natália de Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 987, para 2017, do vereador Almir Fernando. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 1007, 2017, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em discussão. Encerrar a discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres número 385 e 481, 2013, respectivamente das comissões de higiene, saúde, bem-estar social e defesa dos direitos humanos. Opinando pela aprovação do projeto de lei número 135, 2013, de autoria do vereador Vanderson Florencio. Em segunda discussão. Encerrada a segunda discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 18, 2014, 978, 2013 e 1022, 2013, respectivamente das comissões de legislação e justiça. de educação, cultura, turismo e esporte e de defesa dos direitos humanos. Apinando pela aprovação do projeto de lei número 286, 2013, de autoria do vereador Vanderson Florencio. Em segunda discussão. Presidente. Pois não, Excelência. Solicito que esses pareceres sejam votados de forma nominal. A pedido do vereador, solicito, encerra a discussão e coloque em votação. A pedido do vereador, votação nominal, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. A pedido do vereador, votação nominal, solicito aos senhores vereadores e vereadores e vereadores e vereadores e vereadores e vereadores. Sim. O senhor é o presidente. Presidente, eu queria depois justificar meu voto. Pois não, Excelência. No momento oportuno, Vossa Excelência o fará. Obrigado. Senhor Presidente, eu também gostaria de justificar meu voto. Pois não, Excelência. Vereador Fred Ferreira, como voto, Vossa Excelência. Vereador Marcos de Bria, vereador Jairo Brito, como voto, Vossa Excelência. Vereador Aimee, vereador Almir Fernando, vereador Jair Masfora, como voto, Vossa Excelência. Vereador Jair Masfora, como voto, Vossa Excelência. Encerrada a votação, solicito. Vem, mais alguém? Solicito ao vereador Carlos Guilhos que anuncie o resultado da votação. 28 vereadores votaram sim, Sr. Presidente, 2 votaram não e 2 abstenção. Aprovada a matéria. Aprovado. Presidência, solicito tempo para justificar o voto. Vereador Renato Antunes para justificar o seu voto. Tribuna, 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 tribuna. Vossa Excelência. Vossa Excelência veio na tribuna. É na parte mesmo? Na parte, Excelência, é na parte mesmo. Pode ir, fica à vontade. Serei breve, serei breve na justificativa do voto, mas não poderia deixar de registrar o meu ponto de vista e posicionamento. A tolerância é algo importante em todo o processo democrático, em todo o país democrático e nós respeitamos sim a tolerância. Acho que a tolerância é algo inerente ao ser humano. Viver com as diferenças, isso é importante em qualquer sociedade justa e que busque os interesses da coletividade. Eu apenas não quero criticar o teor da matéria, mas a efetividade da matéria. O artigo primeiro fala que Recife será intitulado como a capital da tolerância. E a minha prerrogativa de trazer essa discussão é perguntar tão somente qual é o atributo e competência técnica legal que nós, enquanto Casa do Povo, temos de designar Recife como a capital da tolerância. E eu pergunto, será que de fato essa tolerância existe hoje no Recife? Será que não há desigualdade? Então, assinar esse projeto e dar o meu sim a esse projeto é dizer que está tudo muito bom, que Recife é tolerante, que Recife é uma cidade maravilhosa nesse aspecto. Eu não posso concordar, por isso eu quero justificar publicamente, dizer que eu não concordo de intitular Recife como uma cidade tolerante sem ter dados técnicos que comprovem, de fato, a efetividade. Então, em vez de discutir e intitular Recife como mais um rótulo, eu entendo que Recife não precisa de rótulos. Recife precisa de políticas públicas que promova essa isonomia, essa igualdade e essa tolerância. Só isso mesmo. Obrigado. Pelo amor, presidente. Vereadora Michele Collis também deseja justificar o seu voto. Seu presidente, eu me abstive dessa votação porque eu entendo que não é uma lei criada por esta casa que vai determinar se Recife é ou não uma cidade tolerante. A tolerância é importante em todos os sentidos, porém, isso deve ser uma cultura criada pelo povo. O projeto, ele não apresenta, ele não apresenta nenhuma colocação do que será feito, de uma campanha, de alguma coisa para motivar isso. Simplesmente dá um título para Recife. E isso abre precedente para outros projetos aqui nessa casa chegar aqui e dizer Recife é a capital de não sei o quê, Recife é a capital de qualquer coisa. Se a gente fizer isso. Então, isso é algo muito sério e eu acho que não é através de uma lei que vai determinar o que é justo, o que é correto, o que as pessoas têm que ser. O cidadão precisa ser consciente e precisa ser tolerante em todos os aspectos. Não através de uma lei da cidade do Recife, feita por esta casa, obrigando o povo ou dizendo que vai motivar o povo a ser tolerante só porque tem uma lei. A tolerância tem que ser uma verdade, uma realidade e não forçado através de uma lei por esta casa. Muito obrigada. Presidente, eu gostaria de justificar meu voto também. Excelência, passou o tempo que a vossa excelência tinha de pedir para justificar o seu voto. Eu estava na fila do aqui. Infelizmente não posso atendê-lo. Assim que foi pedido, eu entrei na fila para justificar também o voto. Não se pede. Não tem condição. Pela ordem, presidente. Então, eu peço pela ordem, a vossa excelência, uns três minutos para que a gente possa se posicionar. Pela ordem, eu atendo a vossa excelência. Serei breve, serei breve. Pela ordem, eu atendo a vossa excelência. Estamos praticando a tolerância. Senhoras e senhores, nós apresentamos este projeto que titula Recife como a capital da tolerância, visando justamente a gente dar o nosso gesto, a contribuição desta casa, simbolizando que o Recife, ele não quer conviver com o radicalismo, seja de nenhuma espécie, seja de nenhum segmento. No conteúdo do nosso projeto, inclusive, fala da tolerância ao segmento religioso, fala da tolerância ao segmento da questão dos gêneros, a tolerância também à defesa de segmentos sociais, enfim. O nosso intuito é justamente esse, é que o Recife possa ser uma referência de uma cidade pacífica, de uma cidade que compreende, que respeita as diferenças. É esse o nosso posicionamento, presidente. Por isso, pela ordem, para deixar claro que, inclusive, no nosso projeto, nós citamos, inclusive, o segmento religioso como sendo algo também passivo, de que a gente tenha a tolerância e o respeito àqueles que pensam diferente de nós. Obrigado, excelência. Segunda discussão dos pareceres, segunda discussão do projeto de lei número 08-2016, da autoria do vereador Carlos Gueiros, que altera a redação do artigo 6º da lei 17-360. Em segunda discussão, encerrada a segunda discussão, votação dos senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei número 249-2015. Eu quero discutir, presidente. Excelência, só um segundo. 2015, de autoria do vereador Wanda Soflorenzo. Em discussão, vereador Rinaldo Júnior, a V. Exª tem 15 minutos. Boa tarde, senhores presentes. É uma maravilha ver esse parlamento lotado, esse parlamento cheio. Boa tarde à imprensa local, boa tarde, presidente. E um boa tarde especial ao companheiro Wanda Soflorenzo, autor dessa lei... Autor dessa lei de extrema importância, que traz para essa casa, essa discussão, que além do tempo, não deveria existir. E eu digo por quê. Companheiro Vavá, do Boa de Manhã. Essa lei, hoje, vem dispor principalmente, a respeito, Ivan, do pagamento dos blocos carnavaleicos, troças, quadrilhas, movimentos culturais. Mas eu fico, como defensor do trabalhador, que vocês sabem da minha origem, eu fico triste quando a gente tem que dispor de uma lei para obrigar o prefeito a pagar aquilo que é obrigação. Ter que pagar a esses artistas que trabalharam, suaram a camisa, se mobilizaram e, muitas vezes, vão receber o carnaval de um ano depois de três anos. Então, infelizmente... Então, infelizmente, foi preciso de uma lei. Mas, felizmente, mais ainda, eu quero dizer, Wanda Soflorenzo, que essa lei de sua autoria, até essa presente data dessa legislatura, é uma das mais importantes que eu vou votar sim. É uma lei, Wanda Soflorenzo. É uma lei. É uma lei. Que vai ficar marcada nessa história. E você está de parabéns por essa atitude. Eu quero dizer, terminar dizendo que eu tenho só algumas incongruências nessa lei, principalmente ao que tange ao pagamento. A lei que nós vamos discutir, ela prevê 50% de pagamento antes da apresentação. Mas a lei não vessa quando. Se é um dia antes, se é um mês antes, se é 20 dias antes, se é 15 dias antes. Então, eu acho importante essa discussão. Porque quando se fala que é 50% antes, e eu conheço, muito de perto, os blocos carnavalescos, porque só um carnavalesco que gosta de brincar carnaval, vocês ficam ansiosos para saber se vai receber. Primeiramente. E se receber, quando? Então, é um adendo que eu faço, que eu acho que a gente tem que vigilumbrar isso. O quanto vão me receber antes? E por isso, eu acho que deveria ser criado, vereador, um cronograma de pagamento publicado em Diário Oficial da União. A lei não prevê isso. Mas eu acho isso de importância. E eu termino, eu termino essa minha discussão, agradecendo a presença de todos vocês nessa casa, espero que vocês voltem para aqui. É só assim, com a mobilização popular, que as leis de favor do povo, ela é votada rapidamente e é sancionada voltamente. Vocês precisam estar nessa casa pulsando, junto com nós, vereadores, representantes de vocês. Um abraço e, mais uma vez, parabéns, Vâncio Florencio. Convido o vereador Anderson Florencio. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, presidente, imprensa presente, a todos vocês, que muito nos honram a presença aqui na galeria. Hoje, nós estamos vivenciando um dia histórico aqui na cidade do Recife e aqui na casa de José Mariano. A luta de tantos recifenses que carregam carimbado no seu peito a luta e a defesa pela cultura pernambucana e pela cultura recifense. Aqui, nós não temos coloração partidária. E o que eu digo hoje nessa tribuna, nós falamos lá atrás, quando iniciou a discussão desse processo. Eu dizia a Tereza, a Telma, a João Carlos Baiano, a Pablo, a Rogério Rangel, de que, se quisesse, o vereador Walson Florentino estaria do lado, do lado da cultura, do lado do movimento, do lado do segmento, mas construindo as pontes, não fazendo do mandato um palanque. Isso nós não iríamos fazer, contasse com outros e não comigo. E foi assim que fizemos. no dia 10 de setembro de 2015, nós realizamos uma audiência pública nesta casa, recheada, lotada de gente, que aquele plenarinho não coube de tantas pessoas que vieram aqui participar daquele momento. mas antes disso, conversando com os representantes do segmento, eu disse, não adianta a gente ir para uma audiência pública para cada um contar a sua história, para cada um chorar as suas tristezas. Vamos nos organizar, vamos fazer uma pauta comum, uma pauta coletiva, que eu me comprometo, como vereador da base do governo, trazer o governo para discutir, para construir juntos, não sendo simplesmente a ideia de um vereador isolado, mas uma construção que parte do segmento, que passa por essa casa e, ao final, tem também o aval do governo, da gestão do executivo. Então, lá, na audiência pública, vereadores, tivemos a presença do saudoso e querido amigo Camilo Simões, que participou ajudando dessa construção. Tivemos a presença de Diego Rocha, presidente da Fundação de Cultura, para escutar tudo que a classe artística tinha a reclamar e tinha a contribuir. Catalano também estava presente pela sua experiência do passado. Então, nós juntamos a força do segmento, nós juntamos a disponibilidade desta casa através também do nosso mandato. Registramos também que outros vereadores têm a luta nesse sentido. vereador Aline, vereador Marília, Almir Fernandes e tantos outros que têm uma luta histórica no sentido também na defesa. É Ivan que está chegando agora, na defesa da cultura. A partir do momento que esse projeto for aprovado, ele deixa de ser do vereador antes do Florencio, passa a ser desta casa e posteriormente da cidade do Recife, de todos nós. Então, como eu disse, estamos no momento de comemorar. É mais um passo dado, é mais uma etapa conquistada. Nós recebemos, à época, uma pauta vereador com 18 tópicos. Lembro-me bem que alguns, por exemplo, têm a ver com artista iniciante, que não tinha como comprovar os seus shows, as suas apresentações e foi solicitado que essas comprovações pudessem ser feitas também pela internet, pudessem ser feitas em eventos privados, mas que tenham tido conhecimento público de modo geral, sendo comprovado por notas fiscais e tudo isso está englobado também aqui nesse projeto. Outras decisões já partiram no campo administrativo da gestão, como, por exemplo, a comprovação dos shows era obrigatória do artista de contratar a empresa para gravar aquela apresentação e muitas vezes quando não se juntava essa documentação, essa apresentação ao processo, ele era multado. Não me recordo se 5% ou 10%, mas era multado se ele não juntasse essa... 10%. E nos editais posteriores a esta a esta audiência pública já constava de que não se fazia necessário, não teria mais a multa. Evidentemente, alguns artistas organizados fazem a comprovação, mas nos editais muitos deles já não exigem mais. Outra discussão polêmica era de quem era a responsabilidade do recolhimento para o ECAD. Era uma discussão polêmica. as gestões anteriores achavam que era de responsabilidade do artista e os artistas achavam que era de responsabilidade do governo. Hoje, a compreensão também prevista em editais é de que essa responsabilidade é do governo, uma decisão administrativa. Nós temos aqui algumas discussões, inclusive o vereador Ivan Moraes previamente tinha feito contato conosco e a gente tentou esclarecer. Hoje, além de tudo que a gente está discutindo na lei, no corpo da lei, o que é o mais importante talvez será o pagamento de 50% feito de modo antecipado para os artistas, para os grupos, para as escolas de samba, ou seja, isso necessariamente teve que ser feito por subvenção, porque a subvenção é um fomento para comprar o vestimento, para você comprar instrumentos, para pagar o transporte que muitas vezes precisa dele, para realizar os ensaios, tudo isso vai através de subvenção, porque é um fomento, é um incentivo, é o preparatório para que aquela apresentação possa ser realizada. Por isso, é da subvenção e não do cachê. O que também não vai impedir a existência do cachê. Isso pode caminhar em conjunto. Então, gente, eu venho aqui pedir o apoio dos vereadores desta casa. Nós estamos realmente felizes. Eu, há pouco, Aline, que é a líder do governo, falei com o presidente da Fundação de Cultura, Diego Rocha. Então, há disponibilidade da gente avançar isso também no executivo. Como falei, construímos isso em várias mãos para que a gente pudesse ter começo, meio e fim de a gente nos próximos ciclos que aí, não simplesmente o carnaval, mas São João, Natal, as quadrilhas, vamos lutar para que todos vocês possam ser abraçados por essa lei, uma lei que vem honrar aqueles que fazem a cultura da nossa cidade e nosso estado. Quando queremos vender a nossa terra, no bom sentido, qual é o nosso cartão de visita? É a cultura. Então, a cultura, ela realmente deve ser respeitada, a cultura deve ter esse tipo de iniciativa aqui desta casa e também do executivo. Só para passar a palavra, vereadora, eu queria dizer que a luta também não acaba aqui. Nós temos outros pontos importantes que estamos lutando, estamos dialogando, estamos conversando e traremos também para esta casa. Como, por exemplo, os pontos de cultura da nossa cidade e do nosso estado, que a maioria deles vivem numa situação muito difícil. Conversei alguns dias com o vereador Carlos Lugueiros de como a gente tentar fazer com que os pontos de cultura possam ter imunidade também nas suas sedes quando alugadas. Muitos pontos hoje estão fechando as suas atividades que não conseguem pagar um aluguel e isso a gente tem que lutar, vereador. Nós temos também aqui uma luta pelos artesãos aqui da nossa cidade. Vamos lutar por eles e, por fim, pela economia solidária que envolve tudo isso. Estamos nos organizando e vocês todos podem ter a certeza que nós trabalharemos incansavelmente, como falei, construindo pontos, não usando de modo algum o segmento para fazer política, aquela política rasa, a política que é simplesmente sair na capa do jornal. Não, nós queremos construir um futuro diferente para todos que fazem a cultura e o movimento popular aqui na cidade do Recife. Eu escuto a vereadora Aline Mariano. Vereador Anderson, quero parabenizar aqui Vossa Excelência, acho que a gente está num bom momento nessa casa, essa aqui é uma bandeira de todos. Quero cumprimentar aqui os artistas em nome da nossa querida Tereza, sintam-se todos cumprimentados e o Anderson. Esse assunto é um assunto de uma magnitude muito, de grande magnitude, é um assunto que toda essa casa aqui tem bons projetos acerca dessas matérias e eu aproveito e peço ao presidente Eduardo Marques para que coloque os outros projetos já apresentados por outros vereadores na pauta para as próximas votações mostrando que esta casa tem compromisso com a cultura. Lá atrás nós discutimos a cultura numa audiência pública também recheada de artistas, bons parceiros, pessoas conhecidas nacionalmente que vendem a nossa cultura que não tem igual e muita coisa vereador Anderson ainda precisa ser feita, muitos avanços precisam ser feitos, mas dizer da disposição do prefeito general do julho onde a gente levou o prefeito general do julho para uma grande audiência no espaço de lendo simpatia e nós reunimos lá mais de 600 artistas, esses artistas nós apresentamos naquele momento algumas propostas que serão transformadas em lei e sua lei ela tem esse projeto de lei que eu tenho certeza que será sancionado eu não tenho a menor dúvida que vem no bom momento no momento que nós precisamos esforços para que independente de quem seja o governo a cultura ela possa ter garantias e as garantias nós só temos através de bons projetos de lei porque os governos eles estão eles não são permanentes e aí pode-se mudar o governo mas as políticas elas permanecem se viram garantia e é papel desta casa apresentar bons projetos para que garanta os direitos dos nossos artistas e vossa excelência começou muito bem quando apresenta um projeto tão relevante como esse e temos muitos outros muitas outras iniciativas iniciativas minhas iniciativas da vereadora líder da oposição Marília de vários outros vereadores e eu não tenho a menor dúvida que o presidente desta casa como homem sensível e comprometido também com essas garantias de direito vai estar colocando na pauta essas nas próximas votações projetos relevantes só encerrando Anderson você conta comigo o próximo passo é a sanção então nós temos que formar coro levar os projetos que já foram apresentados inclusive projetos igual a esse e mostrar que esse é essa pauta é uma pauta essencial então vossa excelência está de parabéns e era algo que eu estranhei sempre estranhei quando os artistas vêm de fora eles exigem que antes de subir no palco eles já estejam pagos eles já sejam pagos só encerrando presidente e isso não acontece isso não acontece muitas vezes com quem é artista local tá e a gente já viu muita coisa na cultura já viu por exemplo artistas de fora como Sandy Júnior que receberam um cachê de 500 mil reais em gestões outras e 600 mil reais e cachê antecipado então são muitos os avanços que nós temos pela frente e conto comigo e parabéns pela iniciativa presidente eu quero informar que vossa excelência por ser o autor do projeto tem o tempo dobrado agradeço vereadora Marília Reis vereador Anderson a despeito das nossas diferenças em termos de coloração partidária queria parabenizar vossa excelência por ter conseguido trazer a votação esse projeto que é tão importante inclusive tem um bastante parecido de nossa autoria que é uma luta já bastante antiga desde o meu primeiro mandato estou no terceiro mandato aqui nessa casa para que os artistas sejam pagos de forma respeitosa principalmente os artistas da terra que sempre são culpados pelo poder público de não ter levado nenhum documento mas também quando chegam lá para protocolar não recebem o protocolo e o comprovante de que entregaram a documentação necessária e depois são penalizados por isso e tantas outras aberrações que a prefeitura faz com os nossos artistas com as pessoas que promovem a nossa cultura entre elas e a principal é a que mexe diretamente no bolso é a questão do ganha-pão que muita gente se apresenta no carnaval só vai receber no São João do ano seguinte e daí por diante mas além disso eu queria colocar aqui não só a minha pessoa meu mandato mas eu tenho certeza que a bancada da oposição como um todo vai estar fiscalizando porque da mesma forma que a prefeitura persegue os artistas que falam que cobram que reclamam dos atrasos de pagamentos perseguem também os integrantes da bancada de governo que fiscalizam e que cobram essa é a prática do PSB então nós da oposição que não devemos nada a Geraldo e companhia nós vamos sim cobrar exigir que a lei de vossa excelência seja sancionada em primeiro lugar porque vereadora Aline Mariano não tem essa certeza que vai ser sancionada não não tem essa certeza porque a prefeitura está cada vez mais perdendo o pudor em tomar ações antipopulares mas nós estamos aqui para fazer essa cobrança e outras também porque já que a vereadora citou Sandy e Júnior eu quero citar por exemplo os eventos de festas particulares que acontecem no carnaval inclusive em locais públicos que são fechados e que tem a mesma atração e que tem as mesmas atrações que são pagas com dinheiro público e a gente sabe quem é que promove essas festas aliás quem promove hoje em dia quase todas as grandes festas recreativas não de shows da cidade do Recife do estado de Pernambuco então vereador Anderson é importante esse debate para dizer que a oposição é importante na democracia porque facilita o trabalho da base de governo facilita a aquisição de informação por parte do povo e também faz que a cultura faz que a educação faz que a saúde seja mais valorizada a partir do momento que nós fiscalizamos com o rigor que nós costumamos fazer muito obrigada e parabéns pela iniciativa agradeço o apoio de vossa excelência e toda a bancada de oposição como falei nesse momento é o momento da gente construir as pontes e eu acho que vem sendo construída e essa união da bancada de governo e oposição também é simbólica quanto a isso e eu tenho certeza que o prefeito Geraldo Júlio ficará marcado como o prefeito que olhou de modo diferente para a cultura local 15 dias é o prazo que tem para a sanção e nós temos a absoluta convicção de que esse projeto será sancionado vereador Almi Fernandes vereador Anderson Florencio quero parabenizá-lo por ter mobilizado tantos artistas aqui o pessoal das quadrilhas por ter vindo hoje aqui para cobrar que é o direito deles mas eu quero concordar aqui com o vereador Rinaldo Júnior a gente eu acho não havia necessidade não só desse governo já vem governos anteriores de a gente fazer uma lei para que se possa pagar os artistas isso é obrigação do governo pagar quando o artista faz sua apresentação eu não digo que tem que pagar antes mas pagar posteriormente o mais rápido possível então eu não sei nem como foi o parecer da comissão de legislação mas até para mim constitucional só se tem esse acordo lá com a própria prefeitura de de sancionar essa lei mas no meu modo de ver ela é inconstitucional mas esse é um direito de todos os artistas de receber não tem que fazer lei para poder receber não é obrigação da prefeitura pagar o direito que eles têm de receber até porque foram apresentados apresentaram o seu show então eu acho que é uma obrigação não tem que esperar um, dois, três meses para poder receber o que tem direito de receber então a gente vai estar apoiando se tem esse acordo já com a própria o próprio executivo de apoiar de votar de sancionar tem todo o meu apoio como tem o apoio como eu disse aqui anteriormente do pequeno expediente de que as quadrilhas tem que ter subvenção e aí é diferente tem que receber antes para poder fazer infelizmente as quadrilhas infelizmente as quadrilhas gastam até o que não tem vai poder receber dois, três anos depois da sua apresentação então quero parabenizá-lo quero parabenizá-lo pelo seu pelo seu projeto estamos aqui apoiando e espero que a prefeitura não só nessa gestão mas todas as gestões possa respeitar os artistas e pagar os direitos que ele tem com as suas apresentações muito obrigado obrigado vereador eu não tenho nenhuma dúvida da personalidade do projeto inclusive a gente teve o suporte inclusive de equipes jurídicas cuidando do assunto não só nossa também do segmento e a própria prefeitura participando vereador Gilberto Alves vereador Anderson Florencio vossa excelência traz na tarde de hoje um tema de bastante importância para esta casa e creio que para para a cidadania do Recife eu queria ressaltar dois aspectos importantes dessa tarde que a gente pode registrar aqui primeiro a importância do processo legislativo seu presidente a importância do papel deste poder a importância do papel dos vereadores da cidade do Recife vossa excelência no início da sua fala já dizia que lá em 2015 vossa excelência conseguiu produzir uma audiência pública e teve a participação de pessoas importantes do segmento da cultura do Recife e até de outras cidades imagino porque nós somos a capital da cultura de um estado que fevilha e que produz uma riqueza reconhecida nacionalmente até internacionalmente e uma discussão começa na Câmara tenho certeza que teve a participação de pessoas da maior importância no meio artístico e cultural e a gente poder perceber que esse processo onde a gente recebe a expectativa recebe aqui o sentimento das pessoas que vivem o dia a dia da nossa cidade e a gente poder partilhar com elas esse sofrimento poder entender do que é que elas vivem do que é que elas passam das suas dificuldades das suas angústias e a gente poder como poder legislativo construir coletivamente uma alternativa e uma saída para minorar ou pelo menos para a gente poder construir um novo caminhar no que diz respeito ao tratamento desse setor tão importante na vida do nosso Recife e do nosso país também porque nós somos também uma capital cultural e hoje a gente tem um encontro de todas as vertentes políticas seja qual for seja quais sejam os partidos que cada um de nós aqui representamos mas a gente poder perceber que há uma confluência de todo o colegiado da Câmara no sentido de aprovar essa lei para que a gente faça justiça a um segmento que historicamente infelizmente não tenha tido oportunidade de fazer valer e de se priorizar enquanto uma atividade tão relevante na construção repito da cidadania do nosso do nosso município portanto acho esses dois aspectos que a gente precisa comemorar aqui é lógico que há muito que caminhar ainda é lógico que há muita coisa para que a gente possa ainda lutar esse é um segmento que é muito presente muito vivo e envolve muitas pessoas cada um com as suas características com as suas dificuldades mas esse é um primeiro passo um passo importante que esse poder oferece à cidade do Recife e eu tenho certeza que outras conquistas virão outros passos significativos virão também e a cultura do Recife a cultura popular do Recife todas essas pessoas e não são só os artistas são as suas famílias os admiradores são aquelas pessoas que também cultuam e que vivem o dia a dia dessa cultura tão rica tenho certeza que encontrarão aqui nesse poder vereadores encontrarão aqui um lugar onde a gente possa de fato defender a grande bandeira a grande bandeira da cidadania do Recife que é a bandeira da cultura e da arte do povo do Recife parabéns a vocês parabéns vereador pela iniciativa obrigado vereador Gilberto Alves escuto nosso professor Maguari vereador Anderson Florencio que eu chamo Anderson outro chamo Anderson né vereador eu ocupo eu ocupo a tribuna nessa tarde para dizer a vossa excelência que o presidente Lula ele nos discursos que fazia no Brasil ele dizia que barriga seca não dá sono o cara sem receber sem comer ele não dorme e outra coisa muito importante uma cidade sem cultura é mesmo que um jardim sem flores então eles merecem todo o apoio todo o apoio eu eu parabenizo vossa excelência e todos os artistas aqui para mim porque sem eles a gente fica muito triste nas comunidades nas periferias e a cidade também ficaria muito triste sem a presença desses grandes profissionais da cultura no mais eu quero dizer a vossa excelência que eu tenho a certeza que o prefeito Geraldo Júlio vai olhar com bons olhos vai sancionar e vai dar apoio a essa classe maravilhosa muito obrigado obrigado vereador Maguari e passo a parte ao amigo vereador Helio Aguabiraba vereador Andres Florencio queria lhe cumprimentar nessa tarde de hoje e dizer a vossa excelência da minha felicidade de poder estar aqui contribuindo nesse momento e lhe parabenizar dobrado por esta determinação essa área da cultura eu conheço bem conheço a luta da Michele conheço a luta do Eduardo Matos dos artistas que estão aqui presentes e é uma luta que a gente precisava ter resolvido há anos e anos atrás e hoje nesta casa a gente tem a certeza que esse projeto sem sombra de duas vai ser sancionado e a vossa excelência pode contar com meu apoio com minha dedicação com meu voto porque a área da cultura eu conheço como marcador de quadrilha que já fui como dono de banda e como artista dessa terra não tão bem como todos os artistas que estão aí de quadrilhas mas eu queria lhe dizer que isso vai passar isso vai dar certo o prefeito general do Júlio vai se sensibilizar com a causa porque como já foi dito aqui por muitos e muitos que a parte de Pernambuco é a parte da cultura é a entrada da história da nossa história parabéns vereador obrigado vereador Hélio da Guabiraba vereador vereador Júnior Bocão vereador antes quero lhe parabenizar você sabe que excelência você sabe o quanto eu fui nessa luta de um banda na rua com tudo e isso vai acabar uma prática muito antiga que tem dos atravessadores porque o artista ele hoje chega despreparado e sem dinheiro mas sempre tem um do lado para dizer quantos chutes pegasse 10 eu compro para o X e espero receber é aquela lei de quem tem dinheiro faz mais dinheiro então eu espero que com isso a gente consiga diminuir um pouco porque a gente vai fiscalizar eu agora estou aqui muita gente aqui sabe o quanto eu ajudo a cultura quadrilha as meninas da quadrilha sempre que procura a gente a gente está junto ajudando e com isso eu espero que a gente diminua um pouco mas também vereador o Anderson excelência a gente também precisa ver aquele pessoal de apoio do carnaval do São João que eles para receber uma diária de 80 reais recebe com um ano depois também não só os artistas mas quem apoia então a gente vai fiscalizar também junto com você está de parabéns pela lei agradeço muito a força que está fazendo para a gente e todos que estão aqui sabem que essa luta não foi fácil então meu filho mais uma vez parabéns obrigado obrigado a todos os vereadores que nos apartearam como falei essa é uma tarde que vai ficar marcada aqui nesta casa também na vida de cada um que dedica seu dia a dia a promover a cultura a grande bandeira da nossa terra que é a cultura popular pernambucana a cultura popular recifense eu acho que demos nosso recado discutimos aqui a lei com boa parte dos vereadores eu peço a cada um que possa votar a favor da cultura pernambucana a favor dos artistas a favor da cultura recifense e que a gente a partir de hoje de a demonstração que esta casa está sintonizada com os anseios da comunidade do segmento do artista popular muito obrigado 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 vereador o presidente eu peço votação nominal vossa excelência pela ordem eu estou escrito para discutir eu estou escrito para discutir vossa excelência quer discutir e continua em discussão vossa excelência tem 15 minutos boa tarde senhores vereadores senhor presidente minha liderança vereadora Aline você tem às vezes implicância com o PSB eles gostam da festa cheia por isso que fazem festa em espaço público espaço privado onde tiver espaço a turma faz festa eu fiquei me lembrando agora do tempo quem me conhece sabe que eu venho também do da área da cultura da área da comunicação às vezes eu prestei um serviço para o governo do estado no festival de inverno de Garanhuns eu estava lá trabalhando encontrei um amigo meu e falou está aí trabalhando né para o estado daqui a seis meses já quer receber vossa excelência vereador Anderson o senhor está de parabéns pelo interesse conversamos antes esse projeto de lei que o senhor trouxe a casa em 2015 é que foi sucedido por projetos bastante semelhantes da minha companheira líder da oposição Maria Reis como também pela líder da situação a vereadora Aline Mariana ou seja se percebe que é um interesse legítimo e eu quero atestar isso deixar isso bem nítido aqui bem negritado nessa minha fala há um interesse importante viu pessoas dos vereadores vereadoras daqui dessa casa de resolver esse problema histórico da cultura pernambucana há muito tempo basta ser recifense basta ter brincado uma vez o carnaval ter dançado uma vez num forró em qualquer canto para saber da dificuldade dos artistas que eles têm e elas têm de receber pelo trabalho realizado agora essa é uma dificuldade que infelizmente não é uma dificuldade apenas daqueles e daquelas artistas da chamada cultura popular essa é uma dificuldade de qualquer artista trabalhou no carnaval trabalhou no São João você que canta frevo você que canta rock você que é do hip hop lascou-se sabe lá quando vai receber de que jeito vai receber como vai receber o que é que tem que fazer para receber e aí por isso que é muito bem vinda a iniciativa de vossa excelência é de trazer esse tema a nossa discussão agora como vossa excelência mesmo fala eu cheguei a essa casa há pouco tempo eu estou no meu terceiro mês de mandato agora vossa excelência bem sabe que eu não cheguei só a nossa candidatura e o nosso mandato é um mandato coletivo é um mandato que pertence a muitas pessoas é um mandato que pertence a diversas entidades da sociedade civil que não me devem absolutamente nada mas entidades representações articulações grupos e redes a quem eu devo toda a minha participação cada fala cada voto que eu dou aqui nessa plenária cada vez que eu aperto esse pitoco eu devo satisfação a milhares de pessoas e essas milhares de pessoas participam elas não estão esperando só daqui a quatro anos para me eleger ou para me não eleger essas pessoas diariamente entram em contato com o nosso gabinete essas pessoas diariamente dialogam com o nosso mandato essas pessoas diariamente mandam zap zap ou mandam e-mail participam das nossas conversas ao vivo no facebook e algumas dessas pessoas mostraram uma grande preocupação com o seu projeto e eu tenho a obrigação de fazer transparecer essas preocupações para que a gente saia daqui não apenas com esse projeto aprovado porque será aprovado inclusive com o meu voto mas é preciso que a gente saia daqui com um calendário de ações para que não apenas garanta o exercício pleno cumprimento dessa lei mas que a gente possa ir além dessa lei e aí eu queria deixar bem negritado aqui algumas questões que nos surgiram que eu queria colocar para essa plenária até para que a gente possa encaminhar as possíveis soluções resguardado o mérito do projeto de vossa excelência logo no artigo primeiro fica decidido que a cultura popular não receberá cachês receberá subvenções por um lado esse é um dado muito importante porque o cachê não pode ser antecipado a subvenção sim só que via de regra os cachês são muito maiores do que as subvenções e por mais que a gente ache importante salutar determinar a prioridade da cultura popular no recebimento do trabalho que recebeu quando você determina que a cultura popular será paga exclusivamente a partir de subvenções você está talvez tirando a oportunidade de também se disputar os cachês dos grandes palcos e essa é uma discussão que é importante a gente ter uma outra questão no artigo segundo diz que estão contempladas por essa lei agremiações grupos clubes bandas que tenham três anos de funcionamento e que já há três anos prestem serviços à prefeitura do Recife ora se eu crio um maracatu que tem dois anos que tem um ano eu estou fora dessa lei precisamos esclarecer precisamos negritar também isso outra questão no mesmo artigo terceiro ele fala é que poderá a prefeitura conceder subvenções ou outra forma de apoio que lhes possibilite captar recursos para custeio de despesas com as referidas apresentações é para a gente não está nítido que outro tipo de recursos são esses que esses grupos podem captar e aí eu trabalho na cultura não posso deixar de me lembrar do SIC do sistema de incentivo à cultura que essa prefeitura sentou em cima e faz quatro anos que não tem edital do SIC por mais difícil que era você captar esse recurso do ISS mas sentou-se em cima e não tem mais edital a prefeitura vem descumprindo a lei do SIC já há quatro anos então é preciso que isso também seja esclarecido está dizendo que o poder executivo estabelecerá os valores obedecidas às categorias de classificação das agremiações informadas previamente ou seja a gente está dizendo que a prefeitura que vai dizer que todo maracatu de x pessoas ganha isso ora não interessa se eu sou de um grupo que trabalha já há 30 anos que já rodeou um monte que tem reconhecimento internacional ou que eu sou um grupo que foi formado há três anos então isso também precisa ficar esclarecido finalmente gostaria de deixar registrado o meu apoio a toda iniciativa que vai favorecer a cultura popular jamais darei um voto aqui nessa casa que possa ser interpretado mesmo que erroneamente mesmo que equivocadamente contra a cultura popular é daqui que eu venho é esse segmento que eu devo minha atuação agora é fundamental que todos esses itens sejam esclarecidos sejam negritados para que não apenas esse segmento mas para que todas as pessoas que trabalham com a cultura nas suas mais diversas linguagens que por acaso sejam contratadas pelo serviço público municipal recebam pelo seu trabalho e que possam disputar cachês em igualdade de condições aos chamados artistas nacionais que tanto o PSB é quanto outros partidos que já estiveram na prefeitura sabem muito bem que tem todas as prerrogativas que tem todas as vantagens que gozam de todas as regalias que nós que somos de Pernambuco em diversas linguagens não gozamos ouça o vereador Anderson vereador a nossa lei ela se propõe a dar uma regra vossa excelência bem sabe que todos os ciclos são lançados editais que é quem regulamenta é quem dá os prazos é quem cuida da questão específica de cada ciclo eu não poderia por lei estar aqui especificando como vai se dar o São João como vai se dar o Natal como vai se dar o Carnaval tudo isso é feito até porque aqui o nosso poder é legislar o poder lá é executar então todos esses nuances esses detalhes vai ser vai ser sem dúvida nenhuma corrigidos eu não diria corrigidos seriam contemplados na regulamentação e um ponto específico a excelência fala essa questão dos 3 anos na nossa lei ele diz que se os blocos se os grupos se eles estão já foram contratados durante 3 anos consecutivos ele automaticamente já está abraçado por esta lei entendeu não é ele tem que ter 3 anos se ele já estiver em contratação 3 anos não há necessidade de comprovação que ele já está sendo contratado pela própria prefeitura 3 anos entendeu a tinta de esclarecimento é isso mas amigo e eu quero deixar aqui bem claro vereador e aí nós falamos isso por telefone nós falamos isso eu peço só um pouquinho de atenção porque eu acho que é importante para todos nós só um pouquinho de atenção como eu falei no início aqui da discussão aqui não há nenhum tipo de bandeira partidária a gente está no partido só que é o partido da cultura e disse a vossa excelência que sei também que é um militante no campo da cultura nós sabemos disso eu estou à dispulsão vereador de contribuir também com o seu mandato nesse sentido como eu sei que a vereadora Aline Mariano vereadora Marília Raiz que quando fez a audiência pública dela fiz questão também de estar presente dando minhas contribuições ou seja a tarde de hoje nós avançamos demos alguns passos à frente e sem dúvida nenhuma o movimento a nossa luta não vai acabar na tarde de hoje ela talvez ganhe um pouco mais de musculatura e a gente conta também com a excelência para colaborar estar junto conosco nessa batalha nessa luta pela cultura do Recife muito agradecido pela parte vossa excelência vereador Anderson é importante esse reconhecimento de que há lacunas no projeto essa coisa dos três anos eu falo até porque há grupos mais novos se você limita três anos você impede o surgimento de novas agremiações mas eu acho que todas essas questões não apenas essas dúvidas mas os encaminhamentos que tornarão essa lei e as leis que seguirão essa lei é um instrumento que vai formar o nosso sistema de cultura que está capenga que está esquecido que foi sentado em cima das leis que antigamente a gente se abraçava com elas para poder tocar o nosso sistema de cultura eu acho que isso é um bom começo e aí é muito bacana acho que a gente acabou fazendo uma mobilização muito boa que não foi nós que fizemos recebemos a demanda da sociedade trouxemos para cá e estamos vendo aqui esse plenário lotado e aí a sugestão que eu queria fazer eu tenho certeza absoluta que conto com o seu apoio é de a gente amanhã mesmo colocar na ordem do dia aqui a solicitação para uma audiência pública em que a gente vai discutir não apenas a regulamentação desse projeto mas que outros projetos de lei poderemos colocar aqui nessa casa para garantir que todo artista cada artista independente de sua linguagem que for contratado que tiver sido contratado ou contratada pelo poder público municipal irá receber e aí faça uma sugestão faça na verdade um pedido o primeiro pedido aí nosso gabinete se compromete a colocar amanhã na ordem do dia um requerimento sugerindo a audiência pública e conto com a presença de cada pessoa que está aqui hoje para que a gente possa discutir não só os vereadores e aí a parte boa é quando o microfone passa para as pessoas que visitam a gente é nesses momentos das audiências públicas queria convidar já todos e todas vocês e pedir fazer encarecidamente esse pedido que enquanto líder da oposição o senhor vossa excelência traga para a audiência que deverá se realizar no mais curto prazo possível a lista de artistas que não receberam pelos carnavais São João e Natal que falaram já faz 30 dias que esse pedido está atrasado o mesmo está atrasado o pedido que a gente realizou da lista de artistas e todas as linguagens que trabalharam para a prefeitura e não receberam como também a lista de contrapartidas a pergunta que a gente fez sobre quais são os termos das contrapartidas para a sessão de espaço público para entidades privadas no carnaval eu acho que esses são dois nós muito importantes da nossa cultura e que por mais importante que seja um projeto como esse que será aprovado nessa casa é fundamental a gente saber de onde a gente parte a gente quando quer trazer as soluções é preciso conhecer muito bem o problema e esse problema ainda se encontra escondido por uma prefeitura que infelizmente por melhor que seja a representação dela aqui na câmara insiste em não dar resposta àquelas perguntas que nós fazemos muito obrigado pela participação amanhã a gente marca essa audiência e conto com cada pessoa que está aqui hoje para a gente fazer esse debate da melhor forma possível obrigado vereador depois de 60 minutos de discussão muito bem vindo encerro a discussão e atendendo ao requerimento do vereador André Regis passaremos para a votação nominal nominal painel será aberto os senhores vereadores se pronunciem eu encareço ao plenário o livre direito que os vereadores têm os senhores estão aqui são muito bem vindos podem aplaudir mas respeitem a posição de cada um obrigado obrigado Vou encerrar a votação. Peço ao primeiro secretário que anuncie o resultado da votação. Votaram 29 sim, 1 não e 0 abstinção. Aprovada a matéria. A primeira discussão. Permita-nos dar continuidade à sessão. A primeira discussão do parecer 503-2016 da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, opinando pela aprovação do projeto de lei 115 de autoria do vereador Jaime Asfora. Quero discutir, senhor presidente. Quero discutir, senhor presidente. Sua excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Eu volto à tribuna. Senhor vereador, eu encareço aos senhores visitantes que permitam que nós continuemos a sessão. É um ato de cidadania, senhores. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. a integrar, que o vereador Ivan Moraes também homenageou aqui, o projeto, o grupo esportivo do Centro do Mó, a APA-BB, a Associação de Pais Amigos do Banco do Brasil, amigos de pessoas com deficiência do Banco do Brasil, outros já citei, como a formação de balé Jânio Barbosa e o projeto Encontro Hackdown. Mas bem, essas entidades todas e outras tantas, elas fizeram essa demanda durante a audiência pública, que nós realizamos aqui em agosto do ano passado. E qual é a importância disso? O hospital particular, o hospital público, vereadora Aline Mariano, informar, ter a obrigatoriedade, sob pena de sanção, de multa ou de outras sanções, informar a entidade que voluntariamente ajudam pessoas com DAO, jovens com DAO, vereador Ivan Moraes. É porque, muitas vezes, os profissionais, as equipes multiprofissionais, não podem ajudar por falta de informações. Isso faz ainda com que os hospitais públicos e privados sejam fiscalizados, porque se a gente tem lá, no momento em que nasce uma criança com DAO, uma pessoa que entende e tem compromisso com a causa, uma médica, uma advogada, um pedagogo, um psicólogo, ou um voluntário militante que não tenha nenhuma formação específica, mas tenha sensibilidade e conhecimento da causa, vai fiscalizar também até o próprio hospital e até a própria clínica, vereador Francisco Kiko, para que ela funcione sem preconceito, sem discriminação e permita o acesso, já que garantia de lei, dessas entidades e desses membros dessas entidades. Eu vou ouvir em breve o vereador, com muita alegria, André Regis, mas quero dizer o seguinte, vereador André Regis, que isso não é de difícil execução. Hoje, com um simples e-mail, o responsável pela maternidade, pelo setor específico do hospital ou da clínica, pode informar já a essa rede de solidariedade, essa rede de amor e de pessoas que se desdobram, que fazem disso um sacerdócio, uma missão de vida, para ajudar as pessoas, os jovens, que nascem com essa alteração cromossômica, como eu tinha visto e bem explicou aqui o vereador Ivan Moraes. Dá ou não é doença, dá ou não é doença, dá ou não é uma condição. E outra coisa, ninguém é portador de deficiência. As pessoas nascem com o perfil genético ou com outro. Isso é apenas uma condição. E, como disse aqui, muito bem dita a vereadora Michelle Collins, são pessoas, as mães especiais, as crianças especiais, porque, inclusive, nos dão a possibilidade de exercitar muito mais o amor pelo próximo, o amor por cada um de nós, mas por cada um de nós que nos é, que nos devia ser caro, como semelhante, como seres humanos. Mas eu ouço com atenção, antes de prosseguir aqui, o vereador André Regis. Vereador Jair Más Fora, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Trata-se de uma lei importante, que atende a uma parcela tão especial da nossa população. E aí eu mando um abraço para todos os amigos de Down, os amigos com Down. Eu votarei a favor. Entretanto, vereador Jair Más Fora, eu tenho quase certeza que o prefeito-geral do Júlio vai vetar esse projeto de lei. Vai vetar. E aí a gente comemora aqui e chega lá, o prefeito veta. Nós tivemos aqui aprovação de várias leis, e eu peguei uma relação aqui, de leis que o prefeito veta de forma injustificada. Porque se este projeto for aprovado e for vetado, como é o curso natural das coisas, o veto não será apropriado. A vereadora Aline Mariano, que está aqui ao meu lado, ela teve um projeto de lei aprovado aqui. Vossa Excelência participou desse debate essa semana, uma lei de extrema importância, para que a prefeitura detectasse a dislexia nos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Detectar. O prefeito-geral do Júlio vetou sobre o argumento que esta casa não poderia impor uma obrigação ao Executivo. E que, nesse caso, houve uma invasão de competências do Legislativo no Executivo. Foi vetado. O vereador Anderson Florencio, que estava aqui até pouco tempo, ele retorna. Ele teve um projeto de lei aprovado aqui, que eu defendi à época, em que ele pedia, era um projeto de lei para que a prefeitura alertasse no seu site, na internet, os locais de risco. Locais de risco. Ou foi o que aconteceu, a prefeitura vetou. O prefeito vetou, sob a argumentação que esta casa não poderia aprovar um projeto de lei que impusesse uma obrigação à prefeitura de colocar no site da internet uma informação que é pública. E uma informação extremamente importante, inclusive para salvar a vida de pessoas. Eu tive aqui, vereador Jaime Asfora, Vossa Excelência recorda, a aprovação de um projeto de lei de saúde bucal, para que as crianças tivessem a sua escovação garantida na escola, após a merenda. O prefeito vetou, sob o argumento de que este poder não poderia criar uma obrigação à prefeitura de um programa de escovação bucal. Tivemos aqui um projeto de lei aprovado, que com essas galerias estavam lotadas, lamento, inclusive, parte dela ter se retirado, a galerias lotadas, inclusive com odontólogos. Aliás, era o projeto que lotado para que a prefeitura também detectasse, no primeiro ano do ensino fundamental, fizesse teste para saber se a criança conseguia enxergar e ouvir audiometria e optometria. O prefeito vetou, sobre o mesmo argumento, que esta casa não poderia criar uma obrigação ao poder público municipal ou executivo. Este seu projeto de lei, ele cria uma obrigação. A obrigação de informar pelos mesmos requisitos, inclusive aqui teve projeto de lei aprovado, de Antônio Luiz Neto, de que era para colocar uma placa informando nós, os estabelecimentos de saúde, o número da Secretaria de Saúde. O prefeito vetou sobre dois argumentos. Primeiro, que era uma lei de pouco conteúdo. Nunca vi algo desse tipo. E segundo, porque era uma lei que estabelecia uma obrigação ao prefeito, ao executivo. Então, eu apoio, agora, eu acredito que esta casa, ela precisa se unir para que haja o respeito à constitucionalidade, à constituição. Porque nós estamos aqui se tornando uma casa absolutamente irrelevante. Nós brincamos de fazer lei. Fazemos a lei, comemoramos, vai para o executivo, o executivo veta. E depois fica por isso mesmo. Então, esta lei, inclusive, que nós acabamos de vetar, eu acredito que a probabilidade de veto é muito grande. Então, nós temos aqui a obrigação de impor um padrão de respeito ao próprio poder. A lei é boa, a lei é necessária, a lei é constitucional. Mas eu receio que tudo isso não será suficiente para que o prefeito da cidade do Recife, ele mude a sua forma de encarar os projetos de lei que saem dessa casa. tem meu apoio e espero que esta lei ela obedeça a um padrão diferenciado, inclusive que abra espaço para que projetos de lei, como da vereadora Aline Mariano ou de minha autoria, na mesma temática, sejam aprovados. Muito obrigado e desculpe ter cedido o tempo. Vereador André Regis, ele parabenizo pelo, como sempre, brilhante a parte e lhe agradeço compartilhar essa preocupação que é minha também. Quando a vossa excelência levantou aqui essa argumentação que é válida para vários projetos, mas no caso do projeto da vereadora que agora vai me apartear Aline Mariano, eu lhe disse depois que acabou a sessão que concordava com os argumentos e ainda bem que esse projeto foi retirado de pauta pela própria autora com sua maturidade e experiência de sempre para que a gente possa eventualmente apresentá-lo e derrubar o veto aprovando o projeto. Eu acho que essa é outra luta que nós vamos empreender e tenho certeza que conto com o seu apoio e a vossa excelência conta com o meu. Antes de passar a palavra para a nossa líder Aline Mariano, eu queria dizer que eu também sou autor de um projeto que já está tramitando há mais de 60 dias na casa e, portanto, em breve virá a pauta que obriga vereador Rinaldo Júnior às terceirizadas que contratam com o município independente do número de empregados porque a lei federal de acessibilidade é a lei federal que preconiza uma cota para pessoas com deficiência estipula o limite mínimo de empregados a nossa baseada numa lei do Rio de Janeiro que já está em vigor na cidade do Rio de Janeiro obriga que o município destine uma cota para pessoas com deficiência e não possa também a empresa contratante a empresa contratada aliás a terceirizada escolher qual o tipo de deficiência na sua visão melhor como entidade privada porque muitas vezes acontece isso a empresa ah eu tenho que contratar uma pessoa com deficiência eu vou escolher um cadeirante porque eu acho de maneira desumana e cruel eles fazem assim muitas vezes porque eu acho que é mais fácil para trabalhar na minha empresa e em detrimento de uma pessoa com alguma deficiência cognitiva etc ou de outra ordem então esse projeto visa essa dupla finalidade em breve virá a pauta então independente do número de funcionários se a Secretaria Y contrata uma terceirizada que tem 50 funcionários ela é obrigada a contratar a ter em seu quadro nesse seu conjunto de servidores de funcionários de empregados um grupo no percentual estipulado pela lei de pessoas com deficiência e a empresa não pode criterizar do ponto de vista negativo seletivamente do ponto de vista negativo negativo e seletivamente qual tipo de deficiência ela quer ela quer entre aspas eleger se assim fosse possível mas hoje com alegria a vereadora Aline Mariano vereador Jaime eu quero parabenizar a vossa excelência só um parlamentar sensível como vossa excelência tomaria a iniciativa de apresentar um projeto de lei dessa natureza dizer que é uma obrigação nossa enquanto parlamentar e nós não vamos desistir a vossa excelência é procurador do município e eu do estado é procurador dizer que de fato o vereador André Regis tem razão o veto normalmente a análise do projeto quando chega no poder executivo muitas vezes é analisado muitas vezes não todas as vezes é analisado por um procurador concursado que nem sempre tem a sensibilidade de dar o seu parecer para que o prefeito com embasamento possa sancionar a matéria e de fato só um minuto vereador Jaime Esfora tem mais 15 minutos de fato nós não podemos deixar de cumprir aqui o que é de nossa prerrogativa que é apresentar os projetos não é eu vou continuar apresentando aqui os projetos porque é meu dever é minha obrigação tem um projeto muito parecido com o de vossa excelência quero me juntar quero me juntar com vossa excelência para que a gente possa pressionar o poder executivo para que seja aprovado como é hoje o teste o teste do pezinho o teste da orelhinha que seja também uma realidade esse projeto que vossa excelência apresenta tá então eu também tenho um projeto dessa natureza estou confiante que vai virar lei né eu tenho mais de 20 leis de minha autoria porque não me deixei levar por muitos projetos que eram de fato bons factíveis mas que infelizmente as cabeças dos procuradores elas não são as mesmas não é é muito mais cultural o fato de dizer que o poder legislativo não tem a prerrogativa de legislar do que jurídica mesmo é mesmo cultural não é existe a leis todas as leis elas criam elas criam despesas todas as leis sem exceção então eu quero fazer coro a vossa excelência acho que uma lei como essa vai ser copiada em todas as cidades do todas as capitais do 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 país não é vai ser é um ganho muito grande a gente conseguir é identificar logo cedo e vossa excelência conta comigo conta comigo para que a gente possa juntos sensibilizar o secretário e sensibilizar também os procuradores que dão pareceres diferentes dão pareceres diferentes de matérias muitas vezes iguais então meus parabéns conto comigo e quero me somar a vossa excelência que é um defensor dos direitos humanos assim como eu nessa casa a esta bandeira que é uma bandeira de todos nós muito obrigada obrigado vereador Aline Mariano eu sou testemunha da sua sensibilidade a sua sim sensibilidade obrigado pelos elogios como presidente da comissão de direitos humanos eu fui membro da comissão de direitos humanos quando a vereadora Aline Mariano era presidente eu acho que a vereadora Michele Coz era membro também nessa época e vossa excelência sempre demonstrou uma sensibilidade democrática digamos assim mais do que uma sensibilidade para esse tipo de coisa e portanto seu papel como líder é fundamental nessa discussão eu vou ouvir a vereadora Michele Collins mas eu queria dizer a vocês que a questão da notícia a hora da notícia e tantos outros momentos são tão importantes e em tantos outros momentos é tão importante a presença de pessoas que façam o acolhimento esse é o debate como dar a notícia a hora da notícia porque esse é um ponto muito específico para quem para quem lida e quem conversou estudou um pouco essa questão da sinominidal mas assim é tão importante que hoje em dia graças ao avanço da da medicina né porque infelizmente essa ocorrência genética gera às vezes traz como consequências outras questões médicas mas por exemplo a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down é a partir da segunda metade do século XX aumentou consideravelmente por quê? por causa do dos progressos na área de cirurgia cardíaca quer dizer se você tem uma rede para ajudar a detectar precocemente a impedir o diagnóstico tardio evidentemente o tratamento tardio se você tem uma série de pessoas muito profissionais vereadores Alberto Alves ajudando nesse processo e uma cultura como tem nessa casa de apoio todo mundo aqui favorável no pequeno no grande o projeto do vereador Ivan Moraes o nosso de Aline Mariano esse nosso nas terceirizadas você vai fazer todo um movimento cinérgico para que a ciência o Estado também avancem e você possa com a mobilização das pessoas e com a ciência também com o avanço médico com o avanço psicológico gerar mais expectativa de vida para os jovens com DAL e mais oportunidades de trabalho de felicidade de vida para as pessoas quer sejam jovens quer sejam idosos quer sejam crianças com DAL mas eu ouço a vereadora Michele Collins atual presidente da Comissão de Direitos Humanos vereador Jaime Asfora eu gostaria de lhe parabenizar por trazer esse projeto a essa casa num dia tão importante esse dia que realmente essa casa não poderia ficar alheia a esse debate a se comprometer com essas famílias se comprometer com essas pessoas e dizer que nós na Comissão de Direitos Humanos dessa casa temos trabalhado assiduamente com essa questão nós tivemos já visitando a prefeitura conversando com o secretário de educação porque a gente sabe a dificuldade que essas pessoas enfrentam a gente sabe a questão da falta de cuidadores usar ADS nas escolas porque para cuidar para estar junto muitas vezes as crianças são privadas do direito de estudar e a gente sabe que existem algumas escolas particulares que infelizmente estão cobrando a mais da mensalidade para ter esses profissionais a gente sabe que isso é um direito e que isso não pode acontecer e a gente está fazendo esse trabalho fizemos também aqui uma sugestão de um projeto para que tenha na cidade do Recife um centro de referência para tratamento com todas as especificidades que é necessário porque a gente sabe que é importante e parabenizar a Vossa Excelência por esse por esse projeto tão importante que coloca para que no hospital já desde já esses órgãos instituições o próprio poder público seja informado do nascimento dessa pessoa para que possa cuidar da melhor forma possível mais próximo mais perto dessas famílias porque realmente só quem tem uma pessoa assim na família é que sabe a necessidade do dia a dia principalmente também cuidar dos cuidadores porque a gente sabe que quem cuida também precisa de cuidado quem cuida precisa ser acolhido a gente ouviu relatos de algumas mães aqui que muitas vezes não podem nem fazer alguns exames de saúde nem ir ao médico porque tem que estar cuidando dos filhos abre mão das suas próprias vidas relatos de mães que o pai o marido abandonou que é um absurdo são os pais covardes que abandonam a mãe num momento tão importante então a gente sabe que tudo que se fizer política pública e trabalho para incentivar apoiar essas famílias é muito importante então parabenizo vossa excelência e todos aqueles que militam nessa causa e que trabalham nessa área Deus abençoe vereadora Michelle Collins muito obrigado por sua parte muito lúcido muito sensível também e que incorporou uma preocupação fundamental o cuidado com os cuidadores ou com as mães sobretudo com as mães porque a gente vive ainda num mundo onde quem carrega basicamente a educação o cuidado com os filhos eu sou pai de duas meninas mas isso é uma realidade acho que é um desafio de nós homens está cada vez mais participantes cada vez mais solidários integrados mas nesse caso dos jovens das crianças com DAL sem dúvida a mãe tem um papel fundamental e os cuidadores eu diria os acolhedores os amigos das pessoas com DAL dos cidadãos com DAL merecem também toda a proteção e sensibilidade eu ouço o vereador Renato Antunes com alegria o vereador Jaime Esfora serei objetivo mas queria parabenizar a vossa excelência por trazer esse tema de uma relevância tão importante de forma especial nesse dia é um dia que precisamos sim comemorar mas também para refletir acerca das nossas ações acerca de políticas públicas acerca desse tema que é tão importante mas queria também fazer uma pequena reflexão naquilo que falou o vereador André Regis e ele com toda a propriedade como professor de direito constitucional e eu trago a essência do que é o poder legislativo uma breve memória daquilo que nós sabemos os poderes são autônomos independentes e nós temos vereador André Regis uma matéria como essa que é tão importante e corre o risco de ser vetada e aí eu faço um apelo aquilo que eu já falei em outros momentos e torno a falar não quero ser uma voz única nisso eu tenho certeza que não que precisamos levar essa independência a sério e no poder da letra precisamos ser independente e uma matéria como essa não pode ser discutida entre base e oposição é aquilo que é melhor para a cidade do Recife e se há veto nessa matéria temos que ter a coragem de derrubar o veto a fim de que se faça valer ideias como essa que são ideias relevantes que sobretudo são ideias que vão trazer um bem-estar social para as pessoas que realmente necessitam então conta com o nosso apoio e conta com a nossa independência nesse sentido porque precisamos ser independentes de fato que essa relação harmônica tem que haver mas essa relação de respeito tem que haver nós precisamos ser relevantes naquilo que discutimos naquilo que fazemos e precisamos ser ouvidos e nesse sentido pode contar estou chegando agora mas tenho isso muito claro dentro de mim que precisamos levar a sério essa autonomia e essa independência parabéns a vossa excelência pelo tema quero colocar aquilo que falou a vereadora Michele Colles em cima disso nós temos aí uma nomeação a ser feita sobre os ADES então nas escolas municipais que vossa excelência tão bem percorreu e fez o seu raio X a nível de infraestrutura sabemos que há muito problema de gestão e uma dessas é acompanhamento dessas crianças em sala de aula que precisa do profissional capacitado e isso há o compromisso do executivo até o dia 30 de abril de dar esse cronograma para a gente para que a gente possa de fato dar uma resposta não para aqueles que foram nomeados porque estão na angústia de serem nomeados como eu já passei essa angústia como vossa excelência já passou a gente passa no concurso público e fica esperando como que mendigando para entrar existe os prazos normais mas que seja feito sobretudo por uma necessidade daqueles que de fato precisa a vocês parabéns pela luta e contem conosco com o nosso trabalho obrigado vereador Deus nos abençoe obrigado vereador Renato Antunes vossa excelência aprova mais uma vez que é uma das boas novidades dessa legislatura é uma das boas entre aspas aquisições institucionais dessa quadra dessa legislatura e conto com o meu apoio também para essa causa de nomeação dos ADS vossa excelência citou o trabalho bem feito do vereador André Regis eu acho que a gente tem que realmente empreender esse debate afinal de contas essa casa tem que em conjunto recuperar e trabalhar pelo incremento da sua altivez enquanto poder esse é um debate urgente e muito oportuno realmente que foi levantado aqui inicialmente pelo vereador André Regis sequenciado por vossa excelência ouço o vereador Jairo Brito sem antes também dizer que na sua fala eu achei interessante e na fala da vereadora Michele Collis citar como um dos porquês desse dia comemorar sim celebrar a vida das pessoas dos jovens das crianças com Down esse é o primeiro motivo eu estava vendo isso num texto que eu li mais cedo é claro que também é um momento de acender o sinal de alerta de cobrar políticas públicas de votar um projeto de lei como esse disseminar informações disseminar conhecimentos como é o caso da cartilha que vai ser das diretrizes que vão ser objeto de uma campanha específica que eu citei aqui através de cartilhas etc as diretrizes do Ministério de Saúde mas é um momento sim de celebrar a vida e de celebrar a possibilidade de nós estarmos aqui trabalhando por melhores dias para as pessoas iguais a nós vereador Jairo Brito vereador Jairo Brito eu queria dar minha contribuição trazendo aqui dois pontos primeiro ponto que muito bem colocou a vereadora Aline aqui que todo projeto gera despesa é óbvio porque essas despesas já estão no orçamento do cotidiano da prefeitura então não é uma gerar uma despesa nova é gerar usar os recursos de custeios que já tem dentro do orçamento que a gente volta aqui todo ano na LOA para poder executar esses projetos e às vezes ocorre essa confusão de que vai gerar despesa e por isso é inconstitucional tem que ser uma prioridade do executivo o segundo ponto é a gente lutar também pela implementação desses projetos eu tenho um projeto por exemplo de inclusão social que faz com que os brinquedos dos parques públicos vou concluir sejam adaptados para as crianças portadoras de algum tipo de deficiência é uma lei minha mas não está sendo implementado o executivo não implementa independente de se for de que partido de que gestão então essas coisas a gente precisa precisa trazer para a discussão aqui no legislativo parabenizá-lo pelo projeto parabenizá-lo aqui pela pela palavra pela a colocação do vereador Ander Hesch nós criarmos uma comissão aqui para que nós que temos conhecimento dentro dessas matérias e auxiliar as comissões para que na hora que saia o parecer Nossa Excelência é um advogado André Hesch é um professor da Universidade Federal de Pernambuco muito conhecimento eu trabalho na área de orçamento então a gente precisa ver isso para na hora que vem um veto desse antes de ir a gente ir lá e discutir para mostrar realmente que não é inconstitucional então parabéns parabéns à luta do pessoal das crianças com a síndrome de Down sempre é importante a união dessas pessoas do autismo e de tantas outras para que nós cada vez mais criemos projetos de inclusão social para trazer essas crianças para conviver em sociedade com todos muito obrigado parabéns agradecendo a sua parte eu encerro por aqui agradecendo ao presidente pela generosidade para que a gente possa votar já que houve outro projeto que gerou muita discussão e a gente já está com o horário adiantado muito obrigado especialmente obrigado a vocês primeira discussão do projeto de lei 127 em discussão encerrada discussão votação vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado primeira discussão do projeto de lei 127 2016 de autoria do vereador Carlos Guedes que dispõe sobre penalidade assim aplicada os praticantes de ações antecidadã na chamada do SAMU discussão encerrada discussão votação vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado senhor presidente o próximo projeto foi adiado a discussão prolongamento senhor presidente prolongamento do expediente prolongamento do ordem do dia regimento 1139 de 2017 de autoria do vereador Ivan Moraes e queira mesa cumprida as formalidades regimentais que seja encaminhado voto e aplauso ao integrante do centro pro integração cidadania e arte em discussão encerrada discussão votação vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovado requerimento 1174 2017 autoridade vereador emir carvalho requer a mesa a diretora ouvida do plenário cumprida as formalidades regimentais que seja encaminhada a indicação ao secretário de infraestrutura e habitação da cidade do recife senhor senhor Roberto Guzmão para adotar as providências cabíveis para que seja realizada a recuperação da calçada da avenida Cruz Cabugá em Santa Mária Recife Pernambuco em discussão encerrada discussão votação vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão aprovados começando agora o grande expediente chamar a vereadora Natália Diminudo Michele Collins o vereador Romero Albuquerque e o vereador Ivan Moraes tempo de liderança vereadora Aline Mariano não ando mais nenhum vereador vereadoras para tempo de liderança nas explicações pessoais encerra a presidência reunião convocada senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária na quarta-feira dia 22 do 3 às 15 horas e aí e aí e aí e aí